Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha, hoje eu trago para vocês esse lindo gorro, é o gorro de orelhinha, muito bom agora para o inverno que vai chegando, ele além de aquecer a cabeça, ele tapa aqui as orelhinhas, ele tem esse detalhezinho aqui de trancinha no final da orelhinha e ele é um tamanho que serve para crianças até um ano de idade, ele é muito fácil e simples de fazer, ele é todo feito em pontos altos. Eu fiz aqui também para mostrar para vocês, eu vou ensinar esse aqui, esse, mas esse aqui é feito da mesma forma que eu vou ensinar, só que com uma medida menor, que é para criança até 3 meses, com um detalhezinho do pompom que eu já ensinei em outro vídeo e o restante dele eu vou ensinar neste vídeo aqui, só as medidas que são menores. No final do vídeo eu vou colocar as medidas deste aqui também, para que vocês possam estar confeccionando se quiserem em tamanho menor, tá? Esse aqui é que eu vou ensinar hoje, que é para crianças um pouquinho maior, tá? E eu venho aqui também convidar vocês que não são inscritos no canal, para que se inscrevam e compartilhem com seus amigos, para que o canal cresça, tá? Eu preciso muito dessas instruções, desses compartilhamentos, desses joinhas, tá? Então eu fico contando com a colaboração de vocês. Vamos lá para o vídeo, tá? Para esse projeto, estaremos usando esse fio molê, estou dando a referência do material, estou dizendo para vocês que é o fio molê, mas vocês podem usar o fio que tiverem, não tem problema. Eu estou falando o nome do fio, que é só para vocês terem uma referência, tá? Tanto a espessura, né? Porque é bom, porque às vezes a gente quer fazer igual o que a gente vê no vídeo. 4,5 milímetros a nossa agulha de hoje, uma agulha de tapeceiro para remate e uma tesoura para corte. Iniciaremos fazendo o anel mágico, damos a volta assim, fazemos esse anelzinho, puxamos o fio por dentro dele, e aqui damos uma laçada, que é a nossa primeira correntinha. Duas, três correntinhas. Essas três correntinhas correspondem para nós um ponto alto. E vamos fazer aqui dentro do anel, mais 11 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais, serão 12 pontos altos. Feito aqui os 12 pontos altos, contando com as três primeiras correntinhas iniciais, fechamos o anel mágico, fecharemos aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subiremos três correntinhas, com uma laçada na agulha, no mesmo espaço das três correntinhas, vamos fazer um ponto alto e ficaremos assim com dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, que é o ponto de base, vamos fazer mais dois pontos altos. No próximo ponto de base, mais dois pontos altos. Então, faremos dois pontos altos em cada ponto de base, até o final da carreira, e vamos ficar com 24 pontos altos. Terminei aqui os 24 pontos altos, vou aqui na terceira correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, laçada na agulha e no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto, assim eu fiquei com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Então, como é que eu vou fazer agora? Vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto alto separado. Dois pontos altos e um separado, assim até o final da carreira. Estou aqui no finalzinho da carreira, nós ficamos com 36 pontos altos. Vamos fechar aqui no terceiro, na terceira correntinha do ponto inicial e vamos subir agora. Um, dois, três correntes, no mesmo espaço de base, um ponto alto. Então, ficamos novamente com dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, vamos fazer um ponto alto separado, dois pontos altos separados. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto separado e no próximo, um ponto alto separado. No próximo ponto de base, dois pontos altos juntos. Então, o que nós estamos fazendo agora? Dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base, dois pontos altos, um em cada ponto de base. Dois juntos e dois separados. Dois juntos e dois separados em cada ponto de base. No mesmo ponto de base, dois. E um e um em cada ponto de base, até o final da carreira. Estamos aqui no final da carreira, fizemos 48 pontos, tá? Vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir. Uma, duas, três correntinhas e representam um ponto alto. No próximo, vamos fazer outro ponto alto. E mais um no próximo. E mais um no próximo. Temos aqui quatro. E mais um, cinco pontos altos. E mais um, seis pontos altos. Dois, quatro, seis. E agora, mais um, sete pontos altos. No próximo, que é o oitavo ponto alto, a gente vai fazer um, dois. Que é um aumento, tá bom? Então, vamos novamente, vamos fazer um ponto alto separado. Um, dois, três. Um em cada ponto de base. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos, um em cada ponto de base. No oitavo, a gente faz dois. No mesmo ponto de base, tá bom? Então, vamos fazer assim até o final da carreira. Sete pontos altos, um em cada ponto de base. E no oitavo, dois no mesmo ponto de base. Vamos fazer assim até o final da carreira. Estou aqui no final da carreira. Eu tinha dito pra vocês, cinquenta e seis, mas eu me enganei na hora que somei, né? Então, são cinquenta e quatro pontos altos, tá? Porque nós fizemos seis aumentos, tá? Então, vamos aqui. Aqui, nós não vamos fechar, ó. Tô no último, eu fico com as duas perninhas assim na mão, porque nós vamos mudar de cor, tá? Aí, eu vou aqui, ó. Pego o fio. Deixa eu fazer aqui o último, porque ele ficou um pouquinho frouxo, porque na hora que eu for explicar, frouxou aqui um pouquinho. Fazer os dois últimos aqui, ó. Um. São dois no último ponto de base. Aí, eu não fecho ele totalmente com as duas perninhas. E vou, eu puxo aqui o fio amarelo, que é o fio que eu vou trabalhar agora. Fico com os dois aqui, com o vermelho e com o amarelo. Aí, vou aqui na terceira correntinha e fecho já com ponto baixíssimo o amarelo, tá? E aqui, eu vou subir um, dois, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar agora, um ponto alto pra cada ponto de base. A partir de agora, não teremos mais aumento. Antes disso, vou puxar aqui um pouquinho o fio e vou aqui, um fio vermelho, que eu tava trabalhando com ele. Vou cortá-lo e vou dar um nozinho aqui, ó, com o amarelo que eu iniciei. Dou dois noizinhos, não precisa ser apertado pra não deformar o ponto. E agora, eu vou trabalhar com ele aqui, escondendo. É o que eu não fiz, tá? Eu tinha que ter feito isso antes. Aí, ó, eu fiz aqui. Vamos desmanchar aqui. Eu fiz as três correntinhas, né? E vou pegar escondendo esse fio por aqui. As três correntinhas eu deixo aqui pronta, que é o meu primeiro ponto alto. Eu gosto de pegar aqui a segunda perninha, que é a perninha de trás do que eu estou trabalhando. E vou entrelaçando aqui as duas linhas, onde eu fiz a emenda. Porque aí, na hora que eu fizer o ponto aqui por cima, não vai aparecer, não vai ficar também aquele ponto, aquele fio reto, assim, por dentro dos pontos, tá? Eu não posso ajustar esse fio, tá? Pra não ficar feio. Eu só passo ele assim, suavemente, até a hora que eu achar que devo cortar aqui, tá? Então, aqui, ó, já fiz aqui as minhas três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Aí, vou no próximo ponto de base, ó, e introduzo a agulha e faço meu segundo ponto alto. Vou no próximo, tá vendo? Eu já pego aqui os fios que estão entrelaçados, fica ali por dentro, ó. Nem parece, não fica aquele fio solto. E no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço outro ponto alto. E assim, vou fazer até o final da carreira. Deixa eu fazer esse acabamentozinho aqui, pra mim, mostrar pra você como é que eu faço, tá? Cortei o fio, porque já basta aqui, eu já dei o nozinho e já entrelacei ele aqui por dentro, ó. Vou e faço o meu ponto alto. E faço o meu ponto alto. Então, ó, já ficou escondidinho e não ficou emenda, não ficou aquela coisa dura aqui, entendeu? Então, vamos trabalhar um ponto alto por todo o ponto de base. Agora, não tem mais aumento, é um ponto alto por cada ponto de base, tá? Até chegar aqui. Estou aqui no final da carreira, vou fechar na terceira correntinha aqui, de onde iniciamos, com um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais uma carreira com o fio amarelo, tá? Três correntes pra subir e um ponto alto para cada ponto de base. Novamente, ponto sobre ponto, tá? E vamos trocar o fio quando chegar aqui o final dessa carreira. Estou aqui no final da segunda carreira do amarelo e vou voltar para o vermelho, tá? Aí, fico com as duas laçadinhas, digo assim, ó. O último ponto incompleto, fico com as duas laçadinhas na agulha. Pego o fio vermelho, dobro ele, deixo um tantinho assim, pra amarrar e fazer o arremate. Vou, puxo e acabo o ponto com o fio vermelho, tá? Aí, agora, eu vou lá na terceira correntinha e termino com o fio vermelho, onde eu vou iniciar a carreira. Aí, faço uma, duas, três correntinhas. E paro aqui, vou aqui atrás, corto o fio que eu estava usando, que é o amarelo. Cortei o amarelo, pego as duas pontinhas que estão aqui atrás e dou dois noizinhos. Não precisa ser nó apertado pra não deformar o ponto. Dou dois noizinhos. Aí, ó, puxo aqui o fio, deixo ele aqui e vou, nas duas pontinhas que eu abandonei aqui atrás e dei o nó, vou e faço assim, ó. É opcional esse arremate, tá? Mas eu gosto de fazer assim, pego aqui a alcinha de trás dos pontos e dou uma enrolada aqui, ó. Ó. Com os dois fios, dou uma enrolada. Eu acho que fica mais firme, não fica aquele fio solto por dentro do ponto. Aqui, ó. Dei uma enrolada? Eu acho que isso já foi o suficiente, tá? Aí, quando eu chegar aqui com o ponto, eu corto. Aí, volto aqui nas minhas três correntinhas, que corresponde ao meu primeiro ponto alto. Aí, vou começar a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Já fiz um, né? Dois. Ó. Três. E vou fazendo, né? Ó. E vocês percebem que, ó, onde eu enrolei, não fica perceptível, porque a gente pega o ponto aqui pela frente e ele fica por dentro. Fica muito bem arrematado. Eu acho, eu gosto assim, quando eu vou fazer emenda de linha. E agora aqui, ó. Eu já posso cortar essas duas pontinhas. Com a certeza que ficou bem arrematado e que ficou bem escondidinho também. Se ficar alguma pontinha aqui aparecendo, a gente vai e faz um novo corte ali, tá? Faz um cortezinho pra tirar essa pontinha aqui. O ideal é que ele fique bem assim por dentro do ponto mesmo, ó. Como eu deixei uma beiradinha, a gente vai e termina o corte. Não tem problema nenhum. Tá? Olha que bonitinho que fica. Aí, vamos fazer novamente essa carreira aqui vermelha. Vamos fazer duas car... Agora, vamos fazer assim, olha. Ao todo, teremos 13 carreiras. Então, eu tô terminando... Tô começando aqui uma vermelha e vou fazer mais uma vermelha, que vai ser a nona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vou encerrar com a nona vermelha aqui, a nona. Aí, vão faltar mais quatro carreiras. Vão ser mais duas amarelas e vou finalizar com a vermelha. As outras quatro carreiras, depois das duas vermelhas aqui, vão ser duas amarelas e duas vermelhas. Quando tivermos aqui as 13 carreiras prontas, eu retorno com vocês. Terminei aqui as 13 carreiras, conforme falamos, tá? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco na vermelha. Duas amarelas, duas vermelhas, duas amarelas e duas vermelhas. Meu gorro aqui ficou com 17 por 18 de comprimento, de largura, que representa 36 de diâmetro, mas você sabe que o crochê, ele... Esse gorro aqui pode ser até para criança de um ano, tá bom? Então, vamos fazer agora as orelhinhas. Para fazer as orelhinhas, o que nós vamos fazer? De onde nós, aqui, vocês, quero mostrar para vocês que aqui foi onde fizemos as emendas. Ela fica tão perfeita que fica imperceptível a troca de linha, fazendo daquele jeitinho que eu ensinei para vocês, tá? Então, vamos fazer a partir daqui as orelhinhas. Um, dois, três correntinhas para subir. E vamos aqui, no próximo ponto de base, vamos fazer mais um ponto alto. Porque as três correntinhas é um ponto alto. E mais... Eu botei três, mas eu vou fazer com duas, porque o meu ponto, eu já falei para vocês, é um ponto largo. Então, as três correntinhas ficam sempre com um ressalto, uma abertura feia aqui. Eu vou fazer com duas correntinhas para subir, tá? Ó, duas correntinhas para subir, o que corresponde é um ponto alto para mim. E eu vou fazer aqui outro ponto alto, tá vendo? Ele fica justinho, fica mais bonito o trabalho, né? E eu preciso fazer aqui, 12 pontos altos, tá? Então, vamos fazer um ponto sobre cada ponto de base, até que chegue aos 12. 12 pontos altos feitos, um em cada ponto de base. Vamos virar o trabalho e vamos fazer... Vamos pegar logo no segundo ponto alto aqui. Vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Representará nosso primeiro ponto alto. Aí vamos seguir aqui. Mais um, dois, né? Um, dois, três, nove e dez. Não vamos fazer o último. Em cada carreira que fizermos aqui, vamos sempre diminuir um ponto no começo e um ponto no final. Em cada carreira nós vamos diminuir dois pontos, tá bom? Então, aqui eu fiz dez, agora eu vou fazer a carreira com oito, até chegarmos a quatro pontos altos só. Então, aqui eu fiz os dez, né? Agora vamos virar. Vamos pegar aqui logo no segundo. Fazer um ponto baixo. E fazer uma, duas correntinhas. E vamos, então, contamos agora como um ponto alto. Dois, três. Estou fazendo aqui o oitavo. Porque o último seria aqui em cima desse último ponto alto, não faço. Então, agora eu tenho dois, quatro, seis, oito. Viro o trabalho, pego logo na segunda aqui e faço um ponto baixo. E faço mais duas correntinhas. E vou assim, aqui já o segundo, dois, três, quatro, cinco, seis. No outro eu fiz oito, agora eu faço seis. Vou fazer seis nessa e vou fazer quatro na última, porque eu estou diminuindo dois pontos em cada carreira, tá? A nossa orelhinha ficou assim, com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E encerrei aqui com quatro pontos altos. Vou fazer uma corrente e vou cortar o fio. Essa é a nossa primeira orelhinha. Começamos com doze, foi doze, dez, oito, seis e quatro. Vamos fazer a outra orelhinha aqui do lado, do outro lado da mesma forma. Aqui nós ocupamos doze pontos. Nós sabemos que temos em toda a circunferência cinquenta e quatro. A outra orelhinha também vai ser com doze. Então, doze com doze, vinte e quatro. Cinquenta e quatro menos vinte e quatro, vão sobrar trinta. Então, nós vamos deixar trinta dividido por dois. Quinze pontos em cada lado. Quinze pontos sem fazer na parte de trás e quinze pontos na parte da frente. Que juntando com os doze de cada orelhinha vão ser os cinquenta e quatro pontos. Aí eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Sem fazer. Vou começar a fazer aqui no dezesseis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Vou começar agora, novamente, aqui no dezesseis. E vou fazer os doze pontos altos. Uma laçada junto aqui pra firmar o ponto. E vou um, dois, pontos altos. Duas correntinhas pra fazer o meu primeiro ponto alto. E vou fazer doze pontos altos, um em cada ponto de base. E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Doze, dez, oito, seis e quatro, tá bom? Aí vão sobrar mais quinze pontos aqui do outro lado. Terminei aqui a segunda orelhinha. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E ele fica assim, olha. Olha, fica assim. Tá vendo? As duas orelhinhas. Tá? Agora vamos fazer o arremate aqui por toda a volta, tá? Sem cortar o fio agora. Vamos aqui. Vamos fazer pontos baixos, tá? Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha pra iniciar. E vou fazer o ponto baixo em cada um desses pontos altos aqui. Aí eu vou, eu faço assim aqui e vou falar pra vocês como eu faço. Na hora de pegar aqui dentro pra fazer o ponto baixo, a gente pega assim e fica esse buraco feio aqui. Aí eu costumo pegar assim, eu vou mais fundinho, pego mais uma alcinha lá do segundo ponto. E faço um ponto baixo assim, não muito apertado, tá? Então, vou fazer um ponto baixo na alcinha e um ponto baixo aqui na junção. Um ponto baixo na alcinha do ponto alto. Aí pego sempre uma alcinha lá do outro ponto do vizinho. E um ponto baixo na junção. Um ponto baixo no ponto alto. Aí vou pegar lá, laçadinha do segundo. Vocês conseguem ver? Assim, ó. Ao invés de pegar só aqui no ponto alto pra fazer meu ponto baixo, eu pego assim um fiozinho lá do pontinho do lado. E faço meu ponto baixo. E vou agora na junção e faço outro ponto baixo. Vou lá no ponto alto fazer meu outro ponto baixo. Pego um fiozinho do ponto vizinho. E faço ponto baixo. Faço ponto baixo aqui na junção. Faço um ponto baixo ali no ponto alto. Eu faço um na junção. E vou agora fazer os 15 que a gente abandonou, que a gente não fez. Dois. Três. Aqui na parte da frente, na parte de trás, onde tem os 15 pontos baixos que a gente vai fazer. Se vocês quiserem, vocês podem fazer também assim, ó. Se achar que ficou curta e querer um pouquinho mais comprida, você pode fazer o acabamento aqui na frente e atrás com um ponto... Um meio ponto baixo, ó. Assim. Mas no meu, como eu acho que ele já tem uma altura aqui suficiente, eu vou fazer só meio ponto, tá? É todo em meio ponto por toda a volta. Aí eu vou fazendo esses meio ponto até chegar aqui na beiradinha da orelhinha, que eu quero mostrar outra coisa pra fazer, tá? Então, eu já fiz aqui, né? Nós começamos aqui nessa ponta, já vim por aqui tudo com ponto baixo. Agora, chegando aqui, eu pego aqui na alcinha aqui do primeiro ponto alto aqui da ponta e faço também um ponto baixo. Aí faço uma, duas correntinhas e vou aqui também, ó. Na primeira aqui da ponta, da outra ponta e faço outro ponto baixo. E agora, escondendo esse fio aqui, vamos prosseguir fazendo os pontos baixos que a gente vem fazendo até agora, tá? Ó. Aqui já fiz pra fazer a alcinha, tá vendo? E agora eu vou fazendo aqui, um ponto alto, que a gente pega sempre a alcinha do vizinho, um na junção. Aqui, ó, pra vocês observarem como esse truquinho que a gente usa pegando a alcinha do vizinho, como fica bem fechadinho, ó. Fica com outra aparência aqui o acabamento, tá? Então, vamos continuar da mesma forma que fizemos aqui, por toda a volta, até chegar nesse biquinho aqui, tá? Estou novamente aqui no biquinho, vou pegar aqui o primeiro, do primeiro ponto alto desse lado e fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas e vou pegar lá na parte de cima do ponto alto do outro lado, tá? E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha de firmeza e podemos cortar o fio. Cortar, cortei o fio, agora vou colocar na agulha de tapeceiro e vou esconder por aqui, tá? Aqui dentro também, o fio do anel mágico, vamos firmar bem ele e fazer o arremate. Após arrematarmos os fios, aqui fazer os acabamentos, eu cortei quatro fios de um metro e vinte e dobrei ele ao meio. Aqui tem, ó, dobrado, ele tem, aqui tem dois fios amarelos de um metro e vinte cada um. Aí eu peguei ele dobrado assim ao meio, sessenta centímetros e do vermelho a mesma coisa. Dois fios de um metro e vinte dobrado ao meio. Aí peguei um fio amarelo e um fio vermelho. E dobrado assim, ó, ficam quatro fios, né? Aí pego aqui, aonde fizemos aquela alcinha de dois, de duas correntinhas, eu pego o fio, coloco aqui assim no dedo, passo aqui, passo aqui a agulha por dentro da argolinha dos dois, das duas correntinhas e puxo aqui os dois fios. É o meio dos dois fios, tá? Aí vou agora fazer, assim, vou fazer correntinhas, tendo cuidado de pegar todos os fios, tá? Vou fazer os quatro, ó, trazer os quatro aqui pra dentro. E vou fazer onze correntinhas, que eu já sei que é onze que vão dar, tá? Até o final do fio. Vou fazer onze correntinhas. Fiz as onze correntinhas, uma de cada lado, usei os dois lados do tapa orelhinha. E vou lá na pontinha delas e corto o fio excedente, tá? Acerto assim e ficou com esta ponta. Então, esse gorrinho de orelhinha está pronto. Assim, com essas duas trancinhas do lado. E assim, ficou muito gracioso e perfeito. Se você quiser, você pode colocar também um pompomzinho aqui, como eu fiz neste aqui. Este aqui é um pouquinho menor, tá? Pouca coisa menor. Este aqui é pra criança de zero a três meses. É a alcinha, a trancinha eu fiz da mesma forma que fiz o outro. Só que a numeração de pontos é menor, tá? E botei esse pompomzinho que eu já ensinei a fazer em outro vídeo. Tá? Ele fica muito bonitinho e gracioso. Olha só como fica bonitinho. Esse gorrinho tapa orelha que aquece a orelhinha por causa do vento e tudo isso, né? Esse aqui também, muito bonito. Esse aqui é pra criança, como eu já falei. Até um ano dá pra usar esse tamanho aqui. Tá? Ele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Vou colocar aqui no final do vídeo a medida aqui desse outrozinho aqui de zero a três meses. Que é pra vocês terem uma referência pra fazer desse tamanho se quiserem, tá? Então, aqui termino mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um projeto bom pra você fazer para as crianças em casa, pra vender. Também é um projeto, como todos os outros, fácil e rápido de fazer. Tá? E gostaria muito de quem tá assistindo o meu canal que se inscrevesse para o crescimento do canal. É muito importante pra mim a inscrição de vocês. E façam comentário e dê like, está? Pra que possam estar me ajudando. Aqui termino e agradeço a vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.